De casa, muito boa tarde, está no ar o nosso Tambaú Esporte. A gente começa o programa de hoje com uma notícia muito triste, que foi a morte de ontem à noite, né, do ex-jogador de futebol, o Esquerdinha, o ex-atleta que estava aposentado desde 2007, estava jogando bola lá no Estádio da Graça quando ele passou mal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Everton Correia tem mais detalhes. Marcelo Januário da Silva, o Esquerdinha, morreu aos 46 anos. Ele estava ontem reunido com alguns amigos lá no Estádio da Graça e no vestiário, acabou passando mal. Chegou a ser socorrido, foi para a UPA de cruzar as armas, mas não resistiu, teve um infarto. Rapaz, ele foi jogar na Graça ontem, né, e ele estava lá na Graça, ele estava no banco, faltava 10 minutos, ele entrou no campo e foi jogar, né, aí com 10 minutos terminou o jogo do campo, ele foi para o vestiário e no vestiário aconteceu o caso, né, que foi infarto infuminante, né, que tentaram no hospital, tentaram um bocado de ver, dando massagem, dando massagem, ele nada aí, não resistiu, né, e faleceu. Conhecido por ser um dos nomes mais importantes do futebol paraibano, o Esquerdinha teve passagens pelo Porto de Portugal, Fluminense e também pelo Vitória. Aqui fez muitos amigos e já deixa lembranças. Nessas horas é difícil, porque foi uma surpresa, a família não esperava, né, ele nunca deixou de treinar, nunca deixou de correr. De repente a gente ficou surpreso com essa notícia, né, que todo mundo hoje sabe que vai, mas ninguém se conforma, né. O atleta natural de Caissara começou a carreira em 92, já estava aposentado, mas não se via nunca longe do futebol. Construiu essa espécie de arena, esse futebol society que fica no bairro do Geisel. E aqui costumava reunir amigos, clientes, família, para os momentos em volta da sua maior paixão, o futebol. Foi um filho que ajudou os irmãos, mãe, pai, cunhado e tudo. Esquerdinha deixou uma recordação no Brasil. O corpo segue sendo sepultado aqui mesmo na granja de Esquerdinha, que fica no bairro do Geisel, e o enterro deve acontecer ainda hoje aqui na capital. Everton Correia, para o Tambaú Esporte. Obrigada, Everton. Notícia, né, bastante triste. O time do Porto, que é equipe, né, que o Esquerdinha, ele defendeu na década de 90, usou as redes sociais para homenagear o atleta. No Instagram, o clube colocou uma foto do ex-atleta com a seguinte frase, até sempre Esquerdinha, 87 jogos, nove gols, um campeonato e duas taças de Portugal. Descanse em paz, pentacampeão. E em janeiro deste ano, Esquerdinha, ele conversou com a equipe da TV Belo. Durante a entrevista, ele falou sobre o início da carreira e a passagem pelo Porto, e sobre a relação com o Botafogo da Paraíba. O futebol naquele tempo não era um emprego, né. Naquele tempo, o pessoal falava que era negócio de futebol, negócio para vagabundo, que o pessoal não queria, isso e aquilo tudo. E meu pai sempre tinha um pé atrás, né. Meu pai, ignorante, do interior, aquele tipo rígido, né. Então, tinha que trabalhar no momento. E eu tive muita oportunidade, né, e meu pai sempre dando freio. Inclusive, eu fui para o Botafogo em 92, quando eu fui assinar o contrato com o Raimundo. Meu pai chegou lá bravo, ignorante demais, e disse que eu não ficaria de jeito nenhum. E foi o jeito eu voltar e trabalhar, né, parar de jogar. Mas, infelizmente, eu encontrei um cara muito bom, que foi no Marco Nascimento, onde eu tive um campeonato no Rangel de juniores. E ele me chamou para jogar no Botafogo novamente. Vamos, rapaz, vamos jogar que você tem futuro, tá. E, graças a Deus, deu certo. Eu fui com ele e deu certo. Dali, eu fui subindo em degrauzinho, aí fui para o Bahia, aí joguei no Atlético Mineiro, aí vim para o Fluminense do Rio, aí voltei para o Vitória, e do Vitória, tinha oportunidade de jogar no Porto, né. Bebeto, o tetracampeão, veio para o Vitória e perguntou o que eu estava fazendo ali naquele momento, no Vitória. Dizendo que você tem que ir para a Europa. Então, no final do ano, você vai ser vendido para a Europa. Então, no final do ano, apareceu a oportunidade de ir para o Porto. Eu não contei a história, disse que ia, o treinador, você vai, eu digo, vou, vai na hora. O meu empresário me vendeu e eu fui para o Porto. Foi uma experiência boa, experiência espetacular, é um outro país, outra cultura. O clube em si é espetacular e, graças a Deus, deu certo. Eu devo tudo a Botafogo, né. Foi um clube que me lançou para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, né. Eu tive a oportunidade de jogar isso no Nordestão, onde, no Paraibano, eu fui o melhor jogador do campeonato paraibano. E a torcida me adora, a minha adora e me adorava. Então, para mim, é gratificante demais. Eu chego no estádio, porque eu sempre vou ao estádio ver os jogos. A torcida pergunta se eu vou voltar, se que isso que está prestando lateral esquerdo. Não dá mais nenhum. Eu queria ter profundamente de voltar o tempo atrás, mas não dá mais. Então, eu acho maravilhosa a torcida. Sempre que eu estou lá, eu vou apoiar o Botafogo, junto com eles ali, gritando, apoiando, que é sempre importante para mim. É, uma perda lastimável. Um atleta, né, ex-atleta, que tinha aí uma trajetória, uma história muito bonita, consolidada e cercado de amigos e muito querido pela família. Fica aqui os nossos sentimentos a todos os amigos e a todos os familiares do Esquerdinha. A gente vai para um rápido intervalo.